O maior polo de decoração e moda é aqui no Brás, é aqui no Canidé. Eu vou mostrar pra vocês o maior distribuidor de quadros e com preço muito barato. Se você quer conferir, roda a vinheta! Olha só, marca no seu bloquinho, no seu itinerário, você vindo presencialmente, Avenida Valtier, número 644. Eu tô falando da Carol Quadros e olha que loja linda, gente. Já vou te falar, tá chegando o final do ano, você quer decorar o seu ambiente, você revende os quadros mais renomados, o lugar certo pra comprar é aqui. Isso mesmo. Eu vou falar de preço no atacado, também nós trabalhamos no varejo. Aqui nós temos item de decoração e os quadros mais renomados. E um dos nossos colaboradores que vai me ajudar aqui a seguir nessa loja é o Elito. Tudo bem, Elito? Tudo bem. Tudo jóia. O Elito é um dos nossos colaboradores aqui da loja, tá? Eu vou falar a forma de envio, a gente envia pra todo o Brasil. Gente, já pensou ter uma tela dessa na sua sala, no seu escritório, no seu ambiente? Vou falar de preço, porque nós temos preços aqui desde R$ 14,00. R$ 16,00, R$ 20,00, R$ 90,00, R$ 100,00, R$ 120,00. Nós temos quadros aqui até de R$ 1.200,00. É isso mesmo. Olha só. Por exemplo, você olha o tamanho de uma tela dessa, você já imagina que vai pagar aí R$ 1.000,00, R$ 800,00, né? Mas, gente, já pensou em pagar numa tela dessa, no atacado, R$ 300,00? Olha o tamanho dessa tela. Olha, eu meço aí 1,60m e alguma coisa. Ela tem o quê? 1,60m? Ela é 1,2m. 1,2m. Olha, olha, então é 2m assim e 1 assim. Gente, uma tela de 2m por R$ 300,00. Mas eu tenho muito mais barato e também tenho para o seu gosto. Vem para cá. Vamos circular na loja, porque, ó, além de muita tela, muito quadro, eu tenho também, olha, espelho para os seus provadores. Olha só. Ó, nós temos espelho, espelho, aqueles espelhos grandes, a partir de R$ 85,00. Quando eu falo a partir, é a partir de R$ 85,00. Vem para cá. Olha essa tela aqui no atacado, R$ 160,00. Gente, dá uma olhada nessa tela. Ó, olha só. Vou te dar uma dica de revenda, de e-commerce. Olha, isso aqui eu tenho um amigo, né, que ele é lá do Maranhão e ele comprou bastante isso aqui para revender online. Isso mesmo, para revender online. Olha só, todo mundo quer isso na porta de casa. Você compra em quantidade, ó. Você comprando em quantidade, você revende... Um desse daqui custa quanto? R$ 20,00 no atacado? Ô, gente, R$ 20,00. Eu já vi gente vendendo isso aqui a R$ 50,00. R$ 50,00. É isso mesmo, você paga aqui na Carol Quadros R$ 20,00. Itens de decoração, olha só. Olha que coisa mais linda esse bolo e com as xicrinhas. Você vai pagar o menor preço. Olha todos esses itens de decoração. Vou explicar para vocês que os itens de decoração, a gente envia a partir de R$ 200,00, tá? R$ 200,00, você escolhe seus itens de decoração. Dá uma olhada nesse leão. Olha só, dá uma olhada. No atacado, R$ 34,00. Isso mesmo. Eu tenho itens de R$ 6,00. Olha só, itens de R$ 6,00. Olha esse porta guardanapo de R$ 20,00. Esses valores que eu estou falando é no atacado. Se você quer no varejo, é R$ 25,00. Esse daqui, ó, é maravilhoso. Ele tem um espelho aqui, é um porta guardanapo, por R$ 35,00. E no varejo, R$ 45,00. É isso, Elton? Certo. Ô, gente, deixa eu te falar. Atenção, Leoninos. Atenção. Olha essa tela. Olha essa tela. São as telas mais requisitadas. Uma tela dessa, por exemplo, você vai pagar sabe quanto? R$ 180,00. R$ 180,00, Elton? Só, menina, é barato demais. Eu acho muito barato, porque isso aqui dá um super destaque na sua sala, no seu ambiente. Ô, Sam, mostra esses aí. Olha só que quadros lindos. Aquele ali, por exemplo, tem com moldura, tá? Nós vamos mostrar com moldura e sem moldura. Nós temos aqui também a Sagrada Família, que muita gente gosta desse quadro. Nós temos aí, ó, paisagens de... Ah, esse aqui é diferenciado. Olha, esse aqui, ele tem o vidro, né? Ele tem essa paisagem linda. Ele tem a moldura muito bonita. Por exemplo, um quadro desse, R$ 1.799,00. Desde... Eu tenho... Como eu falei, eu tenho peças aqui a partir de R$ 14,00. Aí vai para o seu bolso e para o seu bolso. Você que revende na sua loja, você tem aquela loja de acessórios e que trabalha com quadros, chegou a oportunidade de você ter os quadros mais renomados na sua cidade, na sua loja. Por exemplo, esse daqui, R$ 150,00 esse modelo. Esse modelo aqui, R$ 150,00. Só que aqui, gente, nós temos uma variedade muito grande. Olha isso. Olha cada um mais lindo que outro. Eu estou feliz demais porque é um item que eu sempre estava querendo trazer para o meu canal. Né? Um item que eu estava querendo trazer para o meu canal, porque eu sou adepta quadros. Eu amo quadros. Você está chegando o final do ano agora. Você quer repaginar, redecorar a sua sala, o seu ambiente. Nada melhor que escolher a Carol Quadro para comprar os seus itens. Só mostra esses itens de decoração só para a gente finalizar essa parte aqui. Olha só. Isso aqui eu ganhei de presente. Ó. Olha que maravilha. Isso aqui eu ganhei de presente. Eu fiquei apaixonado. Eu não sabia onde vendia. Aqui na Carol Quadro vende. R$ 35,00. É aquele coador que você faz um café só, né? Uma xícara de café. E esse aqui é diferencial. Diferente. Ele acompanha a bandeja. Ele acompanha a bandeja. R$ 35,00. Agora, gente, você quer presentear alguém que ama café, adepto de café? Olha esse item aqui. Por R$ 70,00. Acompanha quatro xícaras. O bule. Né? A bandeja. E o coador. Gente, lindo demais. E temos variação de cores. Então, os itens de decoração, a partir de R$ 200,00. Cacá, e para envio? Eu quero uma tela dessa que seja enviada. Ônibus de excursão, transportadora. É só fazer o seu pedido. Os preços aqui realmente são os melhores preços. Ó. Sabe aquele quadro família? Você que gosta de ter a família aí exposta, né? Todo mundo para marcar, para guardar as recordações. Olha esse aqui. Muita gente já me pedia e eu não sabia onde encontrar. Nós temos na cor marfim, nós temos madeira, nós temos no branco. Sabe quanto esse quadro? R$ 110,00. Gente, esse preço é preço de atacado, tá? R$ 110,00. Mas quanto que eu pago no varejo? R$ 120,00. Olha só que diferença. Aí eu tenho o menor também. Eu tenho esse maior. Olha só. Esse grande, a medida dele é R$ 76,5 por R$ 1,10. Gente, só R$ 110,00. E o menor R$ 75,00 que dá para você colocar aí, além da sua foto, né? A foto de toda a família. Olha esse do pavão. Esses daqui são sem molduras. Olha só. R$ 80,00 apenas. Eu estou falando preço de atacado, tá? Essa medida aqui. Mas, gente, eu tenho muito mais. Vem para cá. Ó. Aqui, na verdade, são dois quadros. Isso aqui para o seu ambiente, para a sua adega, né? Eu estou falando também muito para o ambiente da casa, mas eu quero falar para o meu público atacadista, tá? Eu quero falar para o meu público atacadista. E aquelas pessoas que querem adquirir sua independência financeira. Comprando esses quadros aqui na Carol Quadros, você consegue revender e tem uma lucratividade aí para mais de 100%. Olha só. Já vou te dar uma dica. Com certeza vocês veem eu muito no meu escritório. Esse quadro aqui, eu quero muito ele no meu escritório. Gente, dá uma olhada nesse quadro. Dá uma olhada nesse quadro. Que perfeição. Que perfeição. Olha, o valor desse quadro, eu já vi em lojas de departamento, quase 2 mil reais. De 2 a 3 mil reais. Ô, gente, aqui você paga num quadro desse, 650. E 1,20 por 1,40. Olha o tamanho desse quadro. E aí eu tenho muito mais. Olha esse tamanho aqui. Esse é sem a moldura. Esse custa apenas 230 só. Gente, olha esse do Leão, que está super em alta. Esse da Torre Eiffel, de Paris, que eu amo. Olha esse outro. Lindo demais, lindo demais. Eu estou feliz demais. Geralmente o pessoal paga aí de 50, 40. Paga aqui na loja e revende aí a 130, 140, 150. Agora vou te falar. Um dos espelhos mais desejados e mais requisitados para o seu ambiente, gente, são esses espelhos aqui, ó. 150 reais. E esse, ele tem essa moldura maravilhosa, aquela parte de couro ali. Lindo. Tem cores no dourado, no bronze, no preto. Há oportunidade para você ganhar dinheiro e agregar valores aí na sua loja. Não é isso, Elton? É isso. Cacá, cadê os quadros, né? Quadros aí para a gente comprar uma quantidade grande. Eu estou te falando. Você quer redecorar a sua casa, seu apartamento, sua loja, seu escritório? Vem para cá, é com Carol Quadros. Olha esse aqui, gente. Olha esse que lindo, ó. Olha esse que lindo. 90 reais um quadro desse, ó. 90 reais. 90 reais esse quadro. Olha esse aqui, que maravilhoso. Esse aqui, eu estava... Olha, esse quadro aqui, eu vou te falar. Deixa eu ver. Tem um quadro aqui que tem na casa de uma pessoa muito famosa, que é esse daqui. O diferencial dele é que essas flores são coloridas, tá? Mas eu já vou te falar. Quem olha os stories do David Brasil, ele tem exatamente esses quadros aqui na sala dele. E aqui você vai pagar num quadro desse, sabe quanto? 100 reais, 100 reais, gente. De verdade. Agora, você quer ganhar dinheiro? Olha só. Isso aqui, por exemplo, isso aqui todo mundo compra. Isso aqui, você vende como no e-commerce. Aí, monta o seu e-commerce e faz a propaganda disso aqui. Esse item aqui, que são... Vem quatro quadros. Ô, gente, 45 reais. Olha só, 45 reais. Esse é um preço de atacado, tá? Cacá, eu quero comprar um só. Vem pra aqui, é Avenida Valtier, 644. Você vai pagar 50 reais. Sabe por quanto você consegue vender um item desse? Por 100 reais, tranquilo. Na quatro quadros juntos, pra fazer aquela decoração. Olha só. Esses modelos aqui, ó, a partir de 90 reais. Aí, você quer aquele pintor famoso? 140 reais. Nós temos esse modelo aqui com a família... Só não pode falar, viu, El? Olha só, esses modelos aqui, lindo. Agora, deixa eu te falar, pra quem é fã de São Paulo, dá uma olhada nesse quadro com o MASP, né? O MASP, o Museu do MASP, por 100 reais. 100 reais. As novidades aqui são muitas. Olha, o quadro fotos, né? Que você pode colocar num ambiente da sua casa, por 25 reais. Esses aqui com frases, frases bíblicas, frases motivacionais, 14 reais. Olha esses aqui, gente. Isso aqui pra decorar o quarto do bebê, pra decorar um banheiro, pra decorar um ambiente, assim, seletivo, por 16 reais. Lembrando que esse valor que eu tô falando é valor de atacado. E aqui você paga no varejo 20 reais. Olha só. Ah, nós temos quadro assim, ó. Olha, nós temos as molduras também. Nós temos molduras. Lindo, lindo, lindo. Esses daqui, ó, que todo mundo tava procurando. Foi por fé e tem a... Olha só. Foi por amor e aqui tá a coroa de espinho, né? Aqui, fé, amor e esperança. Isso fica lindo no ambiente da sua casa. E aqueles que são três quadros juntos e remete à foto do leão. Isso mesmo. Além de quadro, nós temos muita moldura pra suas fotos. Gente, dá uma olhada nessas molduras. Ó, 10 reais. 10 reais. E esses daqui de 16 reais. Dá uma olhada nesses modelos aqui, ó. Olha só. Dá uma olhada nesses modelos. Mas esse aqui, lindo, que ele é super. Esse aqui é pintado mesmo. Tela, ó, na mão. Olha só. Esse aqui, por apenas 120 reais. Rapaz do céu, eu tô encantado demais. De verdade, porque aqui, ó, tava todo mundo me pedindo quadros. Cacá, mostra os quadros mais lindos. Eu quero redecorar o meu apartamento. Eu quero começar a vender quadros. Olha só. Olha esse da Zebra. Sabe quanto? 100 reais. 100 reais. Olha, alguns eu não consegui falar preço, porque é uma quantidade muito grande. É uma variedade muito grande de quadros. E vou te falar. Eu até vou marcar um amigo meu na minha rede social, que ele compra isso aqui. Ele leva pra uma cidade lá do Maranhão. Ele vende isso aí a 120 reais. Pagando aqui 25, 40 reais. Aqui na Carol Quadros. E aí nós temos muitos itens de decoração e os quadros mais renomados. Tudo em um só lugar. Olha só. E o melhor é as comodidades. A gente envia, a gente, forma de pagamento, né? Cartão de crédito, cartão de débito, PIX, transferência bancária. A mercadoria só sai da loja. Quando a nossa equipe de financeiro conferir, está tudo ok. Nós enviamos no ônibus de excursão. Tela. Essas telas acima de mil reais, por exemplo, tem telas aqui de mil duzentos reais. A gente parcela até dez vezes. Dez vezes. E no cartão de crédito, se for valores menores, a partir de trezentos reais, a gente também parcela pra você. Enviamos a partir de uma tela. Isso mesmo. A partir de uma tela. Se for itens de decoração, olha só, presta atenção. Se for itens de decoração, a gente envia a partir de duzentos reais. Você pode escolher os seus itens. Mas, olha, se você está na região do Braz, não perca a oportunidade de vir conhecer essa loja, não. 644 da Avenida Valtier. É o centro de compra, é o centro de moda, é o centro de decoração. É Carol Quadros. Gente, feliz demais. Porque, olha, isso aqui é uma oportunidade pra você ganhar dinheiro. Por exemplo, isso aqui, olha só. Quatro reais. Quatro reais esse item aqui, olha. Ele já vem com a cola e você pode colar no ambiente da sua casa. Quatro reais, gente. Olha só. Então, não deixem de compartilhar, não deixem de se inscrever. Só lembrando que aquele trio de quadros é cento e vinte reais e cem reais no atacado, tá? Ele vem com moldura e com espelho. Ele vem com vidro, tá? Cem reais apenas. E olha, já vi gente vendendo aí a cento e noventa e nove reais. O lugar certo pra você comprar é aqui, na Carol Quadros. Beijos e próximo vídeo.